Oi meninas e meninos! Agora estou aqui em Dubrovni, que chegamos ontem. Eu acho que era a cidade desse mochilão que eu com mais vontade de conhecer, porque dizem que é a mais bonita e tal da Croácia, pelo menos é a última que está na modinha, né? A gente não tem algum rolê fixo para dar, como ainda estou zoada da caganeira, a gente não vai fazer muralha, por exemplo, porque dá que eu cago lá na muralha, né? O TT aqui está com essa sacola de roupas, porque a gente vai levar para lavar. A cidade está bem cheia, porque hoje é domingo. E para quem não sabe, aqui é onde é gravado Game of Thrones, vai ter muita gente louca nesse vlog. Tudo aqui é muito caro, comer aqui é muito caro, porque é óbvio, né? É uma cidade muito louca e aqui está mais com turismo ultimamente. De todas as cidades que a gente passou, essa daqui realmente é a mais cheia. É realmente muito linda e tem tudo que envolve o seriado, também traz muitos turistas. Olha como está lindo, está romântico, né, TT? A gente é aqui na Croácia e Dubrovnik. E o meu TT se viu com uma sacola de roupa nas costas, a gente está romântico e estiloso. E a gente está procurando um lugar para comer, para tomar café da manhã. Gente, tem essa padaria aqui que se chama, olha lá, Milinar. Tem toda a Croácia, nós comemos aqui desde quando a gente chegou e tem coisas muito, muito boas. E uma coisa muito tradicional deles, bureque que se chama. Ele é tipo um folhado rechado de qualquer coisa. Está vendo esse da salsicha? Se chama pirosca. Nós pegamos o buraco para comer, não tinha lugar para sentar e a gente sentou assim no canto, né? Não tinha ninguém sentado. O que é muito engraçado é que sempre tem muita gente sentada nos cantos de qualquer cidade que a gente vai. Não tinha ninguém sentado no canto, sentamos no canto, começamos a comer nosso buraco lindamente. E um pombo cagou no alê. E agora eu dando uma olhada assim, no final das paredinhas, tem todo um monte de pombo lá pronto para cagar. E aí a Danila foi passar do lado da parede para fazer o negócio e também levou a cagada da perna. Aqui do Brovnik não fica nada perto das paredes não, está ficando assim no meio igual eu estou lindamente. Deixa as paredes para lá. Gente, eu sou alucinada em loja de souvenir, eu acho muito foda. Tudo coisa do Game of Thrones, olha. Está vendo? Essa bag está lá, aqui é a mesma aqui. E olha onde a gente vai entrar, olha que coisa louca. Vocês não vão acreditar, que loucura. Meu, olha isso, só olha. É fascinante. Aqui está a muralha, a muralha que protegia o centro da cidade. E logo aqui do lado um monte de pedra e a praia. É um bar sacadinho aqui, que dá para você ir para a praia. Aqui, acho que eu já falei em outros vídeos, é que a água é muito, muito fria. Não sei realmente como as pessoas aguentam. Está vendo? É tudo de pedra. Ai, eu tenho medo, não tenho coragem não. Dá para ver que aqui dá pé, né? Cheio de pedra. Muito gelada, Tetê? Não. Tetê colocou o pé aqui já, quase morreu. Eu entro nessa água gelada e com tudo isso de pedra para correr o risco do mar, pegar e me empurrar para as pedras me matar. Aqui tem até escadinha de metal. As poucas pessoas que estavam aqui acabaram de sair, mas tinha bastante gente na água. O chão lá. Ai, de pedra. Eu não gosto de pisar nessas pedras não, jamais. Não gosto não. Não é interessante se você for ver bem, né? É muito louco. Como que não é interessante? Eu sei, mas eu não consigo achar interessante você pisar na pedra. Sei lá, praia pra mim tem que ter areia. Você não vai pisar na pedra, cara. Se você pisar na pedra, você se afoga. Mas essa água gelada... Olha as roupas penduradas. O varal de roupa fica realmente pra rua. Que é assim que eles penduram e tal. E acaba fazendo parte, de certa forma, da beleza local. Não tem como negar, né? Porque se é uma coisa que a gente vê por aqui, acaba sendo típico, acaba sendo bonito e tal. O que a gente tem aqui é residencial mesmo. Todas essas casinhas moram a gente. Bem simpático, né? Agora chegamos no outro bar. Olá! Eles estavam no mesmo hotel que a gente de Mostar, de Cotoura. Meu Deus, deve ser muito foda, porque as pessoas que estão na nossa frente já estão, tipo, passadas. Foda! Talvez seja o único lugar que dê de fato pra ver o sol, porque aquele bar que a gente tava não dava pra ver não. Olha lá o sol, gente. Que lindo. Vou tentar tirar uma foto aqui. Boa. Eu e o Tetezinho sentamos aqui num cantinho, nas pedras. E é legal porque a gente não tá sentado em nenhuma mesa, então a gente precisa gastar dinheiro bebendo. E a gente vai ficar aqui, vendo o pôr do sol, nesse cantinho maravilhoso, sem gastar nada. Mano, é um barco balada. Eu quero muito ir nisso! Porra! Olha que rápido que foi! Compramos alguns docinhos aqui na vendinha. Olha esse aqui. Esse aqui que parece uma bola de tênis. Uma garrafa de coca. Tem um, mano, que parece uma pedra. Olha isso. Esse é pedra, assim. Eu vou comer essa pedra. Não é bom? Tem gosto do quê? Merda. Merda. Não dá máscoa. Não dá máscoa. Não dá máscoa. Não dá máscoa. Não gostou? Gente, Dubrovnik é realmente muito, muito encantador. Olha que linda! Deixa eu mostrar uma coisa que tem aqui que é bem interessante. Vocês estão vendo o cara tentando subir na parede? Lá tem tipo um murinho, um degrau. Costume das pessoas tentarem subir e ficar mais de três segundos. Essa parte da parede, onde as pessoas sobem e abrem os braços, ela tá até mais escura, né? O degrau, ele é meio inclinado, tipo, é bem difícil mesmo. Agora o Ale vai tentar, gente. Presta atenção. Ale, tira a chinela, você vai cair. Vai, 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 vai. Oi, Ale. Tira a chinela, viadão. Cuidado, Ale. Um, dois, não vai. Agora o TT. Agora o TT. TT, tira a chinela. Tira a chinela. O seu chinelo tá meio podre. Ai, Lesta, cuidado. Tira o chinelo, tira o chinelo. O que que é tão difícil? Ele escorrega. Muito negativo, é bem melhor do que parece. Olha o ângulo, que eu quero ficar na frente também. Uuuuuh! Conseguiu? Não, vai, se segurar no pai. Agora a gente tá saindo da muralha. Aqui dentro da muralha fica um centrinho, que é onde a gente tá hospedado. E onde tá o principal, centro de Dubrovnik, centro turístico. É bom a gente sair assim, parece que a gente respira um ar fresco que tá saindo da gaiola. Uma brisa, porque lá não tem a brisa. É, exato. E tem chance das coisas aqui terem caído o preço de uns 50%. Por quê? Só acho. É realmente fora da muralha. Olha que foda. E é bem bonitinho aqui fora. É bem diferente, mas uma cidade normal, né? Lá dentro você sente realmente como se você estivesse em muitos séculos passados. De repente, como se estivesse num pedacinho de Game of Thrones e tal. Olha a visão da muralha do lado de fora. Meu Deus, que coisa linda! E a gente resolveu dar um rolê aqui por fora. Olha o tanto de táxi aqui. Porque tem muita gente que não tá hospedado aqui dentro das muralhas. Mas vem passear de noite, né? Agora a gente vai voltar pra dentro das muralhas. Cansamos da rolê por fora, né, Tietê? Sim. É muito lindo, mas foi o suficiente e vamos voltar. E a gente tá voltando por outro portão. Olha! Esse aqui deve ser com várias coisas vendendo do seriado. Eu dei uma olhadinha. Eu gostaria de levar pra minha irmã e pra minha melhor amiga. Que elas são viciadas na série. Assim como acredito que a maioria de vocês que estão me assistindo. Por 50 reais uma caneca. Eu gostaria de levar uma lembrança desse tipo. Porque mochilão é foda. A gente tá com o dinheiro realmente contadinho. E eu também não conseguiria uma caneca. Não conseguiria espaço mesmo na minha mochila. Mas eu queria encontrar alguma coisa, sabe? Simples. Mas pra falar que eu lembrei. Até porque elas são muito fãs da série. E eu lembro na época que eu era fã, por exemplo, de Crepúsculo. Se alguém me desse, qualquer coisa de Crepúsculo ia ficar alucinada. Gente, olha que foda ficar andando assim. Nessas ruas vazias de noite. Olha só, agora eu também faço parte da cultura local. Minha calcinha está decorando as ruas. A gente tá bem aqui na muralha e fica passando os turistas. E ó, vai, vai. Olá, meus amigos. Luiz e potatos. Bom dia. Bom dia. Potatos. Potos, sim. Agora o Alê tá fingindo, tá fazendo a barba. Tá de toalha, como se estivesse saindo do van e a gente tá esperando passar algum turista. Agora a gente melhorou a encenação. Tentamos passar tipo uma espuma na cara dela. Isso, assim, 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 assim. And rain, cause I say what a wonderful, 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 wonderful. The rain, was like today, saw that wonderful, wonderful. Eu não conto de novo, eu não conto de novo, eu não conto de novo. Nosso último dia em Dubrovnik e agora a gente está indo deixar as mochilas no carro, que está um pouco longe. E depois a gente vai fazer a muralha, que é o principal passeio aqui de Dubrovnik. Nas praias da Croácia, pelo menos todas que nós fomos, você tem que alugar as cadeiras. Mesmo você para assim, às vezes numa cadeira, pensa que é Dubar e tal, mas não é. Você tem que pagar a cadeira. Não é muito barato não. Diferente aqui, nenhuma praia que a gente foi tinha onda. Ainda bem, porque se tivesse onda nessas praias de pedra, ia machucar um pouco. O TT comentou agora também é que não tem maresia. A gente não se sente grudento, sabe? A gente está suado por causa do calor. Mas você não sente aquela coisa de praia. Vamos subir na muralha agora. 120 cunas, 60 reais. Mais de 60 reais pra subir nessa muralha, vai tomar no cu. Estamos subindo. Caralho, essas escadas é de fuder, viu? Tem uma subidinha agora, tem outra escada. Não é fácil. Mas é isso, estamos na muralha. Olha que lindo! Então, e essa muralha que a gente está, é a muralha de Dubrovnik, igual eu já falei pra vocês, e ela dá a volta em toda a cidade velha. Então, o lugar que a gente estava hospedado, o lugar que a gente comeu, todos os lugares que eu mostrei pra vocês, é cercado por essa muralha. Então, se a gente der a volta na muralha inteira, significa que a gente vai dar a volta na cidade inteira, nessa cidade velha. A muralha tem? Porque protegia a cidade na época das guerras, não era isso, Lester? É isso. De ataque, invasão e tal. E aqui já são casas normais, do jeito que a gente está mais acostumado, tá vendo? Dentro da cidade velha não entra nem carro. Olha a diferença, que legal. Olha, gente, aquela construção lá, foi usada no Game of Thrones, quem acompanha sabe. Essas subidinhas aqui, elas são bem cansativas, porque além de ser subida a escada, elas são bem íngrias. Nessa parte aqui, dá de fundo pro mar. E é bem bonito ficar andando aqui assim, vendo o oceano, essa água azul. Ai, estou gostando bastante desse passeio. É o principal passeio turístico aqui de Dubrovnik, e eu acho que vale a pena sim. Apesar do sol, apesar do cansaço, eu acho que é bem legal. Gente, achamos a janela do nosso albergue aqui, que era onde a gente ficava zoando as pessoas que estavam passando. A gente está nesse ponto, olha só. Que saco, agora não tem ninguém zoando a gente lá. Essa muralha tem três saídas, ela dá a volta na cidade toda, e ela tem só três saídas. Então, se você quiser desistir, você só tem três chances. E nós desistimos em uma delas. Já deu pra gente. Bem legal, acho que se a gente estivesse na perfeita forma, a gente terminaria ela certa. E é isso, vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de Dubrovnik. Beijo, tchau! Tchau, tchau!